Fala galera, canal Thiago Couto, não, Thiago, não sei se vocês podem ver, o nome é Thiard, mas vou deixar como, deixar como Thiago mesmo, esquece esse negócio, foi uma invenção aí, ficou ruim esse nome, então vai ficar Thiago Couto mesmo, nome Thiago, já falei, e vou continuar aqui, o canal com o vlog, explicar algumas coisas para vocês, que eu parei de fazer os vídeos, porque o celular quebrou, o vídeo que me quebrou, o que mais? Ah, não sei, acho que não tem mais motivo, ah, e também, eu tentei mandar uns vídeos estes dias, mas não deu, porque o YouTube não queria carregar meus vídeos, O YouTube não queria carregar meus vídeos, então, vou tentar mandar esse, eu vou mandar esse, e só vou avisar, se eu não mandar mais, é porque não vai dar mais, não vai dar certo, Vamos ter que parar o canal, e o primeiro vídeo, apareceu com o Need for Speed, já está chegando, estou em julho, nas férias, aqui na casa do meu primo, ele não está mais, ele não está mais, ele viajou, fiquei aqui, né, aí, quando eu falo para casa, em agosto, vou fazer mais um mês, vai ficar mais um mês, Em setembro, é meu aniversário, em dia 2 de setembro, aí, o que que eu vou fazer? Pedi um GTA V, pra gente, pra eu fazer uma série, sei lá, aí vai ficar assim mesmo, e eu, acho que eu já falei, acho que eu já falei, Ah, vou voltar para casa, vou fazer a série do negócio, se eu ganhar, vou pedir Minecraft também, Minecraft, vou fazer a série também, Eu já vou estar viajando também, mas, não, acabei não, eu acabei ficando aqui, eu ia fazer a série lá na casa do meu amigo, o Minecraft FGTA 5, que ele tem, os dois, só que é para Xbox, eu tenho o Play 3, aí, Ah, que dólar, mano, ele estava mexendo aqui, mas aí, eu acabei não dando certo, ontem, tentei lançar 5 vídeos ontem, o YouTube não aceitou, E eu também vou fazer, não só de, de, não só de gameplay, vou fazer vlog, desafio, se vocês quiserem, o que vocês pedirem, se inscreva no canal, se você é novo, deixe seu like, e não se esqueça de deixar nos comentários, o que você quer que eu faça no próximo vídeo, falo galera, é nóis!